E aí pessoal, vou mostrar como que é o movimento de zara, a isca de superfície, jogo a isca, direita, esquerda, direita, esquerda, zarando, estou zarando a isca. Ele faz um movimento em z, na superfície, ele simula um peixe ferido, por isso que o tuconera vai lá e ataca, entendeu? Como se ele tivesse ferido, de novo. Estou zarando a isca na superfície. Um peixe machucado é um peixe vulnerável, aí o predador vai lá e come. O tuconaré é um predador voraz. De novo, zarando a isca, isca de superfície. Direita, esquerda, zarando. Esse é o trabalho que eu mais gosto.